Oi pessoal! Hoje é 7 de janeiro e a gente vai sair agora para um piquenique com toda a primarada. Tá todo mundo aqui, diz oi meninos! Oi Helena! A gente tá indo lá pro parque do Adaiu Barreto, a gente vai fazer um piquenique meio que improvisado, mas vai ter um pouquinho de cada coisa e aí vocês vão passar essa tarde com a gente acompanhar como é que vai ser esse piquenique da família Brandão. Vamos lá! Tinha o bebê, mãe! Uhul! Tem bebezinho! Olha a Agatha, o bebezinho parece a Lila mesmo! As corungas! Tu viu a Agatha? Parece a Lila gostei! É? Tu tá segurando na mão da tia Barbie? É Helena! Onde é a Marçal? Não sei! Onde é, Gabriela? Vamos seguir em frente, a gente canta! Pela estrada fora eu vou bem sozinha Pela luzes doces para a vovózinha Ela mora em calcaia Pela luzes do caminho em calcaia E o lobo mal está aqui por pé É igualzinho, mãe! É igualzinho, gente! Glorinha! Tchau, Goya! Olha aí a tua mãe, ó! Igual é, mãe! Ai, Saininha! Ai, sei lá, minha mãe! Mãe, a Agatha quer pegar eu Quer pegar tu? Sim! Vamos fazer carinho nela? É do parque, ela! Olha o rabo dela, que lindo! Olha que linda, Gatinha! Mãe, parece a Luna, né, mãe? Parece a Larinha, você não conheceu a Larinha? Mãe, parece a Luna, né? Olha como ela... Mãe, parece a Luna, né? É! Parece a Luna! Parece a Luna! Pega nela! Faz carinho nela! Não! Faz a mão nela! O que tem no nosso piquenique? Café, pipoca, suco de uva, uva, rosquinha, cachorro quente, né, dona Camila? Tô vendo! Pãozinho, pipoca doce da tia Barbie, né, Helena? Bolo da tia Richelle, uva, pipoca doce, pão de queijo! Seu Jesus, muito obrigado, pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em família, no meio da semana, que maluquice, senhor! Esse privilégio que o Senhor nos beneficiou hoje, pai, do qual a gente pôde cada um sair dos seus afazeres, sair da sua rotina, no propósito de simplesmente estarmos unidas em família. Isso aqui, pai, é prova viva de amor, somos todas unidas, pai, pai, abençoa as mulheres dessa nossa família, que elas possam ter sabedoria, discernimento, maturidade, paciência, senhor! Pai, agradeço, pai, pelas nossas famílias, por esse alimento, as crianças, Deus, cuida delas, pai, por nós! Eu te agradeço por esse alimento e esse momento tão bacana! Amém! Carmen Rosa está encorajando as crianças a fazer cambalhota, vamos lá! Uou! Ah, essas aí já são treinadas, não tem nem como comparar com os meus. Já treinaram em casa, socorro! Olha aí! Vem, Agatha! Vai, Agatha, vai, Agatha! A Laura insistiu! O que você vai fazer? Êêêê! Eu te dei um novo! Tá agarrou na gata, olha! Laurinha, libera a gatinha, Laurinha, tu só quer pegar na gatinha, mulher! Uhul! Bem aqui! Arriga! Assim, ó! Ó, quando você é? Um, dois, três, já tu vai ser! Êêêê! Um, dois, três! E já! Êêê! Êêêê! É, pagã no gatinho, mãe! É, ele é nosso amigo! Olha aqui! Ele nem morde, né mãe? Morde nada! Mãe... Que lindo! Acabou! Foi bom, não foi, Lolo? Tchau! Tchau, pessoal! Não se esqueça do mingar! Chegamos em casa, a Helena veio dormindo no caminho Então tá dormindo ainda A Laurinha tá com muito sono, deitou aqui na rede Daniel já tomou banho também Tá assistindo TV Dá oi, Laurinha! Foi bom, Laurinha, o parque? Piquenique? E aí eu vim pra finalizar o vídeo Só pra dizer pra vocês, pra quem mora em Fortaleza Que o Adail Barreto É um parque É aberto, é livre Pro público entrar Então você não paga exatamente nada Ele é bem arborizado, bem cuidado Sempre tem pessoas lá Tratando do jardim, das árvores É um parque Onde você pode aproveitar pra fazer uma caminhada Levar o cachorro pra passear Ou simplesmente fazer o que a gente fez Que é levar comida, né? Seja de piquenique Levar a toalha, sentar lá e se divertir com as crianças Tem parquinho É tudo bem organizado Não vi nada quebrado As crianças brincarem, né? Laurinha Eu vi nada quebrado no parque Nos escorrega, no balanceio Não tinha nada quebrado Então é uma opção pra ir nesse finzinho de férias Vão em um horário bom Que não tá Nem muito calor, nem muito sol Hoje foi um dia excelente Tá meio que nublado Tava bem abafado Mas nada que ficar debaixo de uma sombra de uma árvore Não resolvesse Então foi muito legal Muito bom O passeio E bota aí no Google Parque Adel Barreto Não tem erro Fica bem pertinho da igreja Onde eu também sempre vou Que é a comunidade das nações E vocês vão adorar Espero que vocês tenham gostado do vlog Beijo E até o próximo Dá tchau Laurinha Aqui, ó Tchau Tchau, pessoal